É dela O sorriso mais belo que encanta a avenida Chega certinho do corpo A guia de ouro é soberana Razão da minha própria vida Eu gosto assim Alô, Pompeia! Tá todo mundo aí? Ah, moleque! Se fora, meu povão de Vila Pompeia! Agora é pra valer! Vem aí, em B Bate na palma da mão Sou suburbano paulistano, sou da gema E neste samba vou mandando meu poema Vem aí, em B Bate na palma da mão Sou suburbano paulistano, sou da gema E neste samba vou mandando meu poema Quero ouvir toda a galera Cantar com a nossa bateria Vem aí, em Bate na palma da minha vida Da palma da palma da palma da Pompéia Vesteja e lá no céu uma estrela vai brilhar Sob a luz, sob a luz do criador E o futuro promissou pra esta cidade Que eu, Mário de Andrade, me apaixonei Chegaram, bandeirantes de aço Imigrantes em teus braços Acelerando a industrialização Lembra da revolução Pela Constituição, calou-se no ditador A democracia, a democracia é a nossa diferença Vamos à luta, vamos sempre pedir licença Lembra da revolução e pela Constituição, calou-se no ditador A democracia é a nossa diferença Vamos à luta, vamos sempre pedir licença És grande amor, és grande pela própria natureza O povo cultural deste país És o Eldorado brasileiro, terra do trabalho e do dinheiro A tua moda traz paz e nações Em devaleios e ilusões Pesteira, tua noite é pioneira Da topical e a bossa nova E o golpe nacional Tem gente boa, olha a ciderela negra Na terra da garoa e venha em mim Bate na palma da mão Sou suburbano, paulistano, sol da gema E nesse samba vou mandando meu poema Quero ouvir toda a galera Cantar com a nossa bateria Vibra, minha águia da ponteia Vibra, minha águia da ponteia Vesteja e lá no céu uma estrela vai brilhar Soube a luz, soube a luz do criador Alô, presidente, vídeo bem! Nesta cidade, meu marido de Andrade, me apaixonei Mestre Júnior, cara Bandeirante de aço E milhantes em seus braços Acelerando a industrialização Lembra da revolução Pela constituição Calocinho de tatu Se liga A democracia É a nossa diferença Vamos à luta Vamos sempre de licença Lembra da revolução Pela constituição Calocinho de tatu Pela ponteia A democracia É a nossa diferença Vamos à luta Vamos sempre de licença Eu sei que amor É grande pela própria natureza Polo cultural deste país És o Eldorado brasileiro Terra do trabalho e do dinheiro A tua moda A tua moda Traz fascinações Tem demaneios e ilusões Resteira Resteira O amor de a pioneira Pra copicar E a força nova E o voto mais total Tem que ter de boa Mas a sinerela negra Na terra da garoa Vem, ai, ei, vi Baixo na broma da mão São suburbano Paulistano Sou da gema E nesse samba Comandando meu poema Vem, ai, ei, vi Vem, ai, vi Vem, ai, vi Vem, ai, vi Vem, ai, vi Obrigado.